Raniere, ó, eu tenho e eu indico pra todo mundo que eu conheço, eu indico pra todo mundo. Ó, a Auto Position é R$ 59,90 por mês. Você vai pagar R$ 59,90 por mês, o que vale tua tranquilidade, né Raniere? R$ 59,90 por mês pra você ficar tranquilo, tranquilo, com o carro protegido, né? Isso, rastreado. Isso mesmo, Henrique. Uma mensalidade tranquila, baratinho, dá pra todo mundo pagar e vai te dar uma tranquilidade, e economia no carro com várias funcionalidades que o nosso sistema tem. A gente tem, trabalha com o melhor equipamento do nacional. Esse equipamento é homologado pela Anatel, tem a maior nota, né, pela Anatel. E a gente tem uma instalação excelente. Os técnicos fazem uma instalação 100% segura, não vai danificar teu carro, não vai ter nenhum problema depois, você pode ir fazer qualquer manutenção, não vai influenciar em nada. E a gente tem uma surpresa hoje, né, Erli? Ó, pra você que tá em casa, eu tô abrindo aqui o aplicativo, eu tenho na palma da minha mão esse aplicativo que é fácil você direcionar, tá? Ou é fácil você administrar. Entre em contato agora, 0800 761 955, instala. Pra quem tá me assistindo agora, Ranieri, pelo que eu entendi, a gente tem uma promoção aqui que é a seguinte. É 59,90 por mês, mas se você ligar agora, as 20 primeiras que ligarem agora, 0800 761 955, não vai pagar os 59,90, vai pagar só 9,90 nesse primeiro ato. 9,90. 9,90. Ainda ganha a instalação, vai ganhar o equipamento, a instalação e vai pagar só 9,90, já sai com o carro instalado, é isso? Já sai instalado. Se ligar agora, a gente dá um jeito de instalar hoje, é tarde ainda. Agora, ó, liga agora e instala, é proteção pro seu dia a dia. Qual a garantia que você tem que vai encontrar o carro, a moto, na hora que você quiser, na palma da sua mão, tá? Agora é o seguinte, as 20 primeiras pessoas, ó, quem instalar, quem instalar, quem instalar, quem instalar até a próxima quinta-feira, vai ter um sorteio de duas mensalidades, não é isso? É isso, contando a partir de hoje, até quinta-feira que vem, não é só as 20. Qualquer pessoa, pode ligar. Até quinta-feira, nem tem que contar. Até quinta-feira que vem, ligou, vai estar participando, a gente vai fazer um sorteio. Tô aqui, sexta-feira que vem, ao vivo, a pessoa que ganhar, vai ganhar duas mensalidades. Duas mensalidades, então entra em contato, 0800-761-1955, rastreamento, tem nome? Auto Position. Ó, vai pagar R$ 9,90, equipamento instalado, instalação, tudo bonitinho, primeiro R$ 9,90, depois R$ 59,90. É tranquilidade na sua mão, é proteção na sua mão. Ó, a Polícia Militar da Paz. Ó, a Polícia Militar da Paz.